No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como espelhar a tela do celular no Windows 11. Se você precisa espelhar a tela do celular no PC com o Windows 11, há um aplicativo nativo do sistema operacional chamado vídeo sem fio, que faz esse serviço. Espelhar a tela do smartphone no computador é uma ação onde tudo o que você faz na tela do celular é transmitido para a tela do PC ou notebook. Este é um ótimo recurso para mostrar algo em um projetor, gravar algo específico para o seu editor de vídeo ou utilizar o TeamView. Como espelhar a tela do celular no Windows 11? Passo 1. Clique sobre o menu iniciar no Windows. Normalmente o ícone de um quadrado repartido em quatro. Depois clique na engrenagem do menu de configurações. Passo 2. Então clique sobre o menu sistema no canto esquerdo da tela. Depois clique no menu projeção para este computador. Passo 3. Na área adicione o recurso opcional vídeo sem fio. Para projetar neste computador clique em recursos opcionais. Passo 4. Na área adicionar recurso opcional clique em exibir recursos. Depois localize o recurso vídeo sem fio. Selecione a caixa e clique em avançar e complete a instalação. Passo 5. Com o aplicativo instalado no Windows basta ativar a conexão através do celular. Se o seu celular não encontrar o computador acesse a opção conectar através do menu iniciar no Windows. Depois clique no espelhamento do smartphone e finalize clicando sobre a opção com o nome do seu computador. Pronto vai estar tudo conectado. Caso não consiga fazer a transmissão você pode tentar utilizar aplicativos gratuitos como o Miracast. Em smartphone Samsung uma forma de espelhar a tela no seu computador é utilizar o Smart View. Basta arrastar a tela de cima para baixo para acessar os recursos rápidos do aparelho e encontrar o ícone do Smart View. Clique sobre ele e então com o recurso de espelhamento do Windows ativado localize o dispositivo através do seu celular. Confirme a interação clicando em iniciar. Pronto. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui. 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 Você. Fui.